E começou, senhoras e senhores, tá aí ó, Fúria e Fez e Fez e Fúria, apostas abertas, agora daqui não pode mais errar, a Fúria vem, Divine, Arte, Uri, o Maestro Júnior e ele, Brasil, estamos DCT na Nuke, da Fez e Clã que vem de Kerrigan, Brokeback, Mountain, Twist, Ray e o Homem, como será? Estamos aí, quem ganhar, ganhou, né, MD3 em 3 mapas, Nuke, Escolha da Fez, Inferno, Escolha da Fúria e se precisar de um terceiro mapa é Mirage, então Nuke, Inferno, garantidas e Mirage é o decisivo, se precisar, até o momento, 3x4, a B é dele, C4 plantada, Cacerato aí ó, já tendo que mirar e ver o que vai rolar, que isso, o Ray não perdoou, só joga contra a Brasileira esse time da Fez e cara, olha o Broke, velho, olha o Broke. Fala galera, o maior site de creche do mundo está de volta e utilizando o cupom ALEARTS você irá ganhar 100% de bônus no seu primeiro depósito e além disso, você enviando a print comprovando que depositou no site com cupom do canal no formulário, estará participando do sorteio da lupa, cão de caça, é isso mesmo, manda o print no link da descrição e boa sorte. Hum, tentou um tiro, não foi, caiu o Yuri, parece que os caras jogam mais sério contra nós, cara, meu Deus, olha o twist de MP5, e é B, viu, fechou a porra, fechou e é B, os caras parece que jogam dando a vida contra nós, olha isso, toma então, ah, vai, opa, 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 ó, nossa, não deu tempo, 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 aí, fica aí, ó, fica jogando um CS correto, fica, Fez, gente, é hippie, ele tá falando, beitei, ele tá querendo levar o Vini pra esse lado, ó lá, eu sabia, velho, eu sabia, ele falou, já beitei pra tu, já beitei pra tu, tá ligado? Beleza, calma, o Arte morreu. 30 segundos. Nossa. Vai passar não, vai passar não. Beleza, Junior, a secu... Ué. Nossa, o Kerrigan, pouquíssima vida, hein. Beleza, que é isso? Deu dois... É, tava burst, era burst. Eu acho que era burst. E o Coldzera não perde clutch, não, BT. Nossa. Nossa, fechou a porta, ó lá, ó. Ele joga certinho os clutch, fecha a porta, não deixa espaço, não deixa aresta. Tá aí, um X1, Coldzera, The Man, The Legend, The Milf versus Junior, o Maestro Flamenguista Junior. Pensou demais. Ele tem smoke, ele tem smoke, ele tem smoke, hein. Pensa muito não, Junior. Já defuso e facilita a tua vida. Aí é osso, né, mano, 4x1. Vim, vim. Beleza, Arte. Não, 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 não. Não, cara. Agora a Imperial, eu não sei o que vai ser, velho. Correria. Yuri mata o primeiro, Twist, Kerrigan devolve. O Yuri ainda tá lá tentando alguma coisa. Kerrigan com pouca vida. Um smoke, o outro molotov, o smoke não foi. O que nem é smokezinho. É. Vim sozinho, ele sabe, ele taca o durão, aquele que eu taco, o retão. Sim. Se fosse o Twist, tá cavando no chão. Que que cavia lá pro Cat, velho. C4 plantada. Ah, é deles. Fúria 2 fez e até o momento 6. Então, agora eu não sei. Porque o Fer, ele ia completar no lugar do... Do menino, né? O que teve problema... Do Piriá. Aí, é o Piriá, não é? Aí, agora com o ZQK, com o ZQK também tendo problema na entrada do país, aí eu não sei, velho. É, vai ter que jogar o ADS se não for ninguém, né? Vai ser Fer e Fênix? Cara, o Fênix, ele já jogou muitos confrontos. Ele já representou o manto da Imperial. O Fênix gosta de uma bagunça. Será, velho? Verdadeiro, o primeiro Vida Louca da história, o Dimas. Tá na Mouse Sport. Um por um. Ó o cara, tá... E o Vini? Aí, beleza, hein, Vini? Tremeu até a câmera. Tremeu até a câmera, velho. Ele botou terror, botou terror, ó. A B é deles? É deles. A C4 ainda não foi plantada, mas agora, ó. Opa! Opa! Que isso, hein, Cacerato? Que isso? Olha aí, ó. Tô falando, é isso. Não pega K, não. Vai tirar alguém mesmo, cara. Devolve. Olha aí, ó. Aí começa a graça, cara. Porra. O cara já meteu 3, 3K de A. E tá pegando a K pra quê, vinho? Por quê, pô? E aí, ah, é deles. C4 plantada. Eles têm colete. Eles têm duas AK. Tá no momento difícil. Vem Molotov, ó. Essa Molotov é boa. Se cair na frente do bombe. Tem flashzinha. Tá legal. Não caiu. Ó, ó, ó. Beleza. Tá. Beleza. 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 Que beleza, hein? Que beleza. 7x7. Já muscou. E passou. E passou. Passou um. Passou. Passou quem não quis. Ixi. Ué. Ué. Aí travaram, velho. Aí travaram, mano. Aí zicama passada, cara. E aí ficou os quatro. Alguém travou na portinha. Era pra passar os cinco, velho. Cinco matiro. Mano, você já viu? Não façam isso. Mas você já viu alguém parar na saída da escada rolante? Sim. Foi o que aconteceu, BT. Foi exatamente. Isso é uma das trolladas mais idiota que tem, cara. Você que já parou em saída de escada rolante, você vai pro inferno. Não parava, Gal? Mano, quer uma tática boa, BT? Ah. Smoke essa daí que o pessoal tá fazendo esse smoke da frente da portinha, tá ligado? E aí mete um pezinho do lado da porta pra cima da casinha. Mano, ninguém espera um terra aparecendo de cima da casinha. Ninguém. E dá pra você subir... Dá pra subir na casinha por aí? Dá, pô. Como não dá, tá ligado? Dá. Eu não... Eu não... Como não dá? Lógico que dá, cara. Um pezinho duplo. Como não dá, cara? Ó, ó. Não vai ter tempo. Não vai ter tempo. Ele puniu, mas ganhamos ponto. Não é? Se você cola ali, do lado da portinha. O pezinho triplo. O problema é que só tem dois. Quando nós jogamos, só tem dois que joga, BT. Beleza, Cacerato. E passamos, ó. E passamos, ó. Correria. Boa trade. Boa trade. Um, a C4 tinha ficado. A C4 tinha ficado. Voltou, saiu, desceu. O Molotovou. O Kerrigan tá na B. A Smoke passou. A HE vai tomar. É a HE. É a Molotov. A Molotov dele também pegou. Nossa. Chamuscou. Chamuscou e matou. O Cacerato é Vini. Yuri. 3x2. Vai ter que achar alguma killzinha. O Yuri já erra a movimentação. Faz barulho. A C4 tá com o Vini no duto ainda. Opa. É isso que a gente quer. Baguncinha aí do Yuri, ó. Ó lá. E ele falou, pode subir, fera. Ó lá. Pode subir. É, mas não tem. Olha o tiro que o cara dá, mano. Olha o tiro que o cara dá, mano. Beleza de Smoke. Será que você tem amigo? Nossa. Só que se demorar muito, ó. 40 segundos. Tá bom. Tá bom. Eles podem achar que ele desceu, tá ligado? Eu acho que aí, ó. Ele vai achar os caras. O cara desceu. Se ele volta pro Cat agora, hein? Existe um mundo que ele volta pro Cat? Não existe. Na verdade, é até melhor ele não voltar no momento. Porque os dois tá meio que pro lado de fora. Agora desceu no Secret. É, dá pra postar o A. Se for B, dá o Reteiro. Vai dar tempo de plantar. Só isso. Não falei que daria tempo pra mais coisa, mas pra plantar, deu. Primeiro mapa é o mapa da escolha deles, velho. O mapa é o mapa da escolha deles, velho. Olha. O mapa é o mapa da escolha deles, velho. O mapa é o mapa da escolha deles, velho. Esse mapa não tá TR, não, BT. O mapa é o mapa da escolha deles, velho. Eu vou aproveitar e pegar um pratinho de comida, mas faça a sua análise. O mapa é o mapa da escolha deles, velho. O mapa é o mapa da escolha da fúria. É, galera. Eu acho que não é o mapa da escolha deles. Não. Ainda tá com a escolha deles. ali é a tripla mas se você falar BTT 2 eu entendo e se você falar tripla escurinho eu também entendo e atrás do BTT também? é, atrás do BTT tá muito difícil você falou que eu gosto da provocação, BT? tava lá, voltei a correr com o G3X Racing pista molhada o final da corrida era 18 voltas o carro fazia 8 o tanque cheio fazia 8 eu falei 8 mais 8 dá 18 tá ligado? 18 volta 8 mais 8 dá 18 quem faz 8 faz 9, quem faz 9 faz 18 vai dar o combustível na fé aí, pista chuvosa pneu verde de chuva a última volta e a penúltima volta a pista secava quem acredita 17 voltas acredita 18 não vou trocar o pneu o chat acabando comigo, BT acabando comigo no momento a gente vai tentando achar alguma coisa aí pra se segurar porque B é nossa B é nossa até o momento B é nossa sem tomar esse pique na smoke vamos com o passimone aí o que tá estranhando toma molotov aí mas passou da molotov, BT olha aí, olha aí olha moleque joga, cara que isso? vai, negão nossa, a stream quase caiu é melhor parou, parou tá, né opa beleza opa e tá caindo a stream e tá caindo a stream BT me escuta nossa voltou beleza olha aí olha aí olha aí ó o que aconteceu teve um momento que o cacerato sobrou um 3x1 que ele quase ganhou velho foi muito louco velho tirando a parte do final que o cara matou ele e ele perdeu mas foi muito louco velho foi a única coisa assim que teve mata o Broke mata isso beleza 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 e aí chegamos a B é nossa já vai guardar e o 9x2 é realidade voltou a live voltou tudo mas irmão é agora é good vibes é good vibes é good vibes ah tira a camisa tira a camisa cara deu uma piorada né quando botou a camisa velho Gal eu acho também vou te falar você também bicho tu tá de um jeito que você também tá subindo pouca cabeça sabe por quê por quê porque por exemplo uma hora dessa eu já tava fazendo promessa se a Tione ganhar se não sei quem ganhar você tem que também se esforçar mas BT é tirar a camisa não aí calma é hot tub se ganhar não cara vamos lá vamos lá com todo respeito aqui é um qualify é um qualify fechado é um qualify fechado mas é um qualify tá ligado pra EM Summer que é um evento mundial muito bom campeonato aí de algumas alguns milhares de dólares no caso aí ó deixa eu dar uma olhada aqui ó EM Summer 2021 250 mil dólares até o momento olha olha até o momento o único time tem um BR cara e é a Imperial velho que não tá vivendo o momento de maior sorte da história dela tá ligado nem com o line up completo a gente tá com pressa de alguma coisa BT foi rush meio velho foi rush meio ó quando quando calma calma ele é o Yuri é ele tem kit ele tem colete ele tem kit ele só não tem a smoke nossa nossa ele não viu beleza vai limpar a base já sabe que é banana ó good ó good ó good mas se o que ó nossa ele veio retão ele não sabe BT nossa se o Coldzera o Coldzera vai ó todo mundo só joga bem contra brasileiro cara não e aí sabe que eu tô puto me convenceram ah gaules torce pra astralis você que é o bem do Brasil e eu peguei gosto cara e agora astralis se foi também meu irmão agora eu vou ter que torcer pra quem pra quem pra quem aparentemente eu vou ter que fazer o que lembra disso eu meti eu meti emote da astralis verde e amarelo e toma to the stars e vai mano e acabou eu nunca tinha visto isso mas os dois ontem a gente tomou duplo 16 a 6 não foi? a gente tomou duplo 16 a 6 hoje a gente tomou 16 a 7 ou 16 a 8 mas não ganhou o primeiro tempo e aqui cara a gente não ganhou uma metade uma metadinha a gente não ganhou nenhum tempo velho a gente não ganhou nenhum a gente não conseguiu ganhar um um half da partida aham que isso aham 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 mano parece 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 que é um complô mundial que querem acabar com o CS brasileiro do tipo você vai assistir uns times jogando parece que os cara tá de sacanagem com a cara de quem tá assistindo aí esse time vai jogar contra qualquer time do Brasil os cara vira o time mais disciplinado tático do planeta cara e aí amanhã você vai assistir esse time jogando de novo e parece que ele tá de sacanagem com a cara de quem foi lá assistir velho e aí não falha a lei de BT né quando acaba o jogo o time que tava meio em choque começa a jogar direito sim aí quando fizer mais uns roundzinhos achar que dá ué um com a molotov na mão vai dar isso vai dar bigode vai velho vai ser pezinho não nunca critiquei ué e a molotov ainda foi longa foi longa né não entendi isso também não mas dá nele aí ó que beleza 4 kills do art aí ó toma beleza ah deu bom deu bom deu bom deu bom pô podia não deixar plantar né ele plantou meu Deus beleza 15 a 10 estamos no jogo é um off angles aí interessante mano nossa 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 olha calma o Ren tá ó o Broke matou o Art o Art pôs a cara o Art ele é muito curioso né ele é beleza Junior o Junior matou o Kerrigan que era o cara do meio e aí é 2 na B pra segurar pediu a flecha o Cacerato matou 1 tomou a kill não af que isso Broke hum aqui pó pagar viu pó pagar aqui é pó pagar velho ó ó nossa cara então toma e ó o cara ó o mais rápido da competição que nós temos o cara do Lady BT né acreditar o que dava infelizmente olha vou pagar velho